E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, novamente estamos em live aqui na Twitch, hoje é dia 16 de junho, é 10h15 da manhã, horário de Brasília, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, cujos melhores momentos vão pro YouTube no dia seguinte, então a partir do dia 17 você está vendo esse vídeo no YouTube em formato de melhores momentos. Eu estava com dificuldade pra conectar o servidor da EA, por isso que a gente está começando um pouco mais atrasado, com 15 minutos de atraso, mas agora a gente conseguiu conectar e vamos logar no nosso Ultimate Team, obrigado pelo carinho de todos, pela presença de todos, seja aqui pela Twitch ou pelo YouTube, vocês me ajudam demais no meu trabalho e moram no meu coração, considero todos vocês imensamente. Logamos então no Ultimate Team galera, 3 coisas venderam, maravilha, o que não vendeu aqui eu vou dar com o Excel nesse ouro, porque ele não teve nem lance, esse pratinha eu vou diminuir o preço pra ver se ele vende, a 950, maravilha, isso aqui também eu vou diminuir um pouco o preço pra ver se vende, são todas duplicatas galera, e os bronze não raros eu vou só checar se está todo mundo a 200, quem não tiver eu vou colocar 200 e vou relistar novamente todos, pra ver se a gente vende mais alguma leva aí, mas nem que seja um pouquinho, 5, 6, 7, 10, já ajuda a gente ir limpando a lista, vou baixar isso aqui também pra 200, maravilha. Eu só tô vendendo os ouro raros, abaixo de 81, porque eu preciso aumentar meu caixa, meu caixa ficou muito baixo, ontem que a gente fez o e-card, eu preciso de um caixa mais alto do que isso, pra continuar farmando e abrindo os packs de bronze, e fazendo as listas, as ligas menores pra farmar as ligas maiores. Vamos pra WL então, né? Ué? Tá sempre 5 barras, meus jogos? Como assim? Opa! Neymar, Nedved, Pizzi, Bruno Fernandes, Skinny, Baby, Rivaldo, Alba, Sérgio Ramos, Ter Stegen, o Piquet e o Carvajal. Vai expulsar. Ah, céus. Já começamos muito mal. Um jogador a menos agora. Um jogador a menos agora. Tá gravado ali, rapaz. Agüero, Mané, De Bruyne, Sterling, Pogba, Fernandinho, Mendy, Van Dijk, Walker, Alisson e Valencia. Opa, valeu 4,20. Obrigado aí, bom trabalho, parceiro. No kick-off é mais fácil, sempre, galera. Sempre no kick-off é mais fácil. Vamos! Mané Tots, o Ibra, David Neres, De Jong, Rivaldo, Rice, Van Arnhold Company, Check, Sérgio Ramos e Carvajal. Vai, 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 vamos! E aí 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 Eusébio Butra... Ibrahimovic ia falar Ibraguenho, o Butraguenho ele buga a minha cabeça, literalmente. O Zanetti, Davi Vila, Dokurei, Roberto Carlos, Blanc, Canavaro, Oblak e Tyler Fico. Aí vocês comparam. Vamo! Vamo! Tá bem pedido, eu acho. Cheguei. Compasse, vamo! Vambora! As voadoras, nunca enfrentei uma voadora. É um negócio raro, né, barato a voadora. Ai, Ronaldo é brabo chutando. Mané, Chiesa, Correia. É Correia, né? O Hinaldi, o Gomes, Milinkovic, Robertson, Van Dijk, Sirigu. Mancini, o zagueiro. E o Cancelo. É coro. O que é isso? 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 Ben Eder, Benzema, Kondogbia, Casemiro, Dembélé, Griezmann, o Ressusnava, Sergio Ramos, Oblak, Godin e Alba. Linda Van Dijk, subiu no décimo andar, vambora, como sempre salvando. O Ronaldo põe essas bolas de primeira nesse FIFA. É muito bom esses gols bugados. O Ronaldo põe essas bolas de primeira nesse FIFA. Tchau, tchau 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 O que fazer, né, num jogo desse Ibra, Berkham, Matthaus, o Torreiro Goretzka, Neymar, Visca, Mariano, Blanck, De Gea, Davi Luiz e Alexandre Tchau 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 Zanetti, Neymar, Best, Ronaldo, Agüero, Winaldion, Robertson, Blanck, Oblak, Chiellini e Cancelo Vamos Finalmente Vamos Tchau Vamos Pegou bem essa jogada Vamos Mover o goleiro ali pro outro canto Messi, Cascão, Vieira, Vinicius Jr., Negolan, Sancho, Trent, Van Dijk, Alisson, Alex Telles e Ed Militão Música Vamos 1x0 1x0 Vambora 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 Ouro 1x1 é nóis Fico feliz com o Ouro 1x1 Só vamos Não importa o que digam Ouro 1x1 pra mim é uma vitória Vambora Com todos Vambora Com todos os times top que a gente tá jogando Todo mundo com time Todo mundo dando a vida no jogo Só os tryhard que sobraram nesse FIFA Todo mundo que era casual já parou Só vamos Vamos abrir os packs galera Que eu tô bem cansado Aí a gente encerra a live Não são packs bons Mas a gente diminuiu pouquíssimo caixa E agora a gente vai colocar uns ouros no clube O que é bom E sempre pode vir alguma coisa né Mas a gente vai replanejando os ouros do clube De acordo ao farming né Quem sabe vem um telãozinho Alguma coisa né Então A França na copa de 38 O chat é muito troll né Aí ó Eu nem deixei achando que não era telão E já tiramos um ala 84 galera Vocês ficam E um 82 Vocês ficam me distraindo Opa Igor Toledo Tamo junto parceiro Satisfação é minha meu É outro telão aí ó Tá vendo Só vamos Espânia É o Gerard É sempre Tiramos o Gerard Num pack da liga Da liga japonesa Aí bota o Icon Gerard Aí é o Gerard Moreno 2 82 e 1 83 Olha lá Olha lá Olha o Viviano chegando Olha lá Olha lá Não é É o Sarabia Agora vocês acharam Que era o Viviano né Confessem né Como eu falei Ele vem sempre no último pack Vocês viram que era telãozinho né Bom Tá tudo vendendo então Na lista aí De transferência Por hoje é só Meus jovens Amanhã tem mais A partir das 10 da manhã Então fiquem aí Que eu vou rotear vocês Após a minha despedida aqui No E já tá bugando aqui O chroma aqui Do lado do meu braço esquerdo Isso acontece Quando eu estou de branco Não sei porque Quando eu estou de branco A reflexão Da luz Não é a mesma Então vocês veem Dependendo do ângulo V verde aqui Mas whatever Nem sei porque eu tô falando isso Mas enfim Muito obrigado pela presença de todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino